o plano tá aqui cantando muito né vamos ver o que é que tá acontecendo aqui né olha só muito assustado né cantando bem alto essas galinhas tá tudo avoroçada alguma coisa tem aqui né vamos ver o que é que tem por aqui vamos procurar galinha cantando, frango aqui ó e na floresta aqui tem um passarinho deve ser passarinho, deve ser juriti né juriti tem outro passarinho também faz essa... tem esse canto ó de vez em quando ó capinha aqui ó blackiara ó o passarinho ele dá uma pausa de... olha aí mais uma vez ele dá uma pausa de vários segundos né e volta a cantar aí ó mais outra vez então aqui você tem muita barulho assim de pássaro cantando né tudo competitivo de pássaro e também passarinho também de um canto diferente como esse aí né um pouco um canto um pouco bizarro olha só olha só repare só uuuuh pronto já ouvindo bastante aí afinal usar o vidro por aqui tem um frango aqui fazendo zoada aqui um pouquinho de ovo aí não senão você tá com frescura uuuuh uuuuh